Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é possível penhorar parte do pecúlio recebido pelo preso para pagar multa fixada na sentença O pecúlio é o valor que pode ser recebido pelo preso durante o período de cumprimento da pena por meio de trabalho executado dentro ou fora do presídio Para a quinta turma do STJ, é possível penhorar até um quarto do pecúlio obtido pelo condenado para quitar a pena de multa determinada na sentença condenatória O entendimento foi estabelecido pela turma ao negar recurso especial de um condenado No caso, o juízo das execuções penais, após tentativas frustradas de localização de valores para o pagamento da pena de multa determinou o bloqueio e a penhora de 25% de eventual pecúlio recebido pelo sentenciado em razão do trabalho exercido no presídio O condenado recorreu da decisão, mas a penhora foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo No STJ, a defesa alegou que o Código de Processo Civil estabelece que remunerações e pecúlios são empenhoráveis a não ser que ultrapassem o valor de 50 salários mínimos por mês ou que a penhora se destine a garantir o pagamento de verba alimentícia No entanto, o relator do caso na quinta turma, o ministro Ribeiro Dantas, explicou que o pecúlio pode ser utilizado para a reparação de danos decorrentes do crime desde que haja decisão judicial nesse sentido e que os danos não sejam indenizados por outros meios O ministro ressaltou ainda que o artigo 164 da Lei de Execução Penal possibilita a penhora de bens para o pagamento da multa sendo possível o bloqueio da remuneração do condenado